Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Trazendo nas mãos os calos da enxada, vida marcada de labrador. Os frutos e o canto, quase lamento neste momento. Te entrego, Senhor. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Oferta pequena de pouco salário, luta de operário, trazemos também. Todo o sacrifício das mãos que suaram e este pão assaram para o nosso bem. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Tudo é Teu, Senhor, nós somos Teu povo. Neste gesto novo, vamos celebrar nosso compromisso, nossa esperança na eterna aliança. Para nos libertar, para nos libertar. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor. Com as mãos abertas estou, trazendo as ofertas, Senhor.